Tua presença Eu provei e vi Umas doces e amor Que libertam meu ser E a vergonha que lhes faz Tua presença Santo Espírito é bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Temos inundado por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Vamos provar o qual real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o qual real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença